Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu quero anunciar pra vocês aí uma novidade aí que chegou hoje pra gente, né? Mais uma função aí para vocês que curtem o meu conteúdo, né? Que eu trago aqui pra vocês, beleza? Que são jogos aí, vários jogos de anime, alguns sensei de anime. Eu trago tudo que me indicam, o que eu acho legal, eu tô trazendo aqui pra vocês, beleza? Então galera, agora a gente tem a função valeu, tá? E antes que eu avise, todo mundo que dá o valeu pra gente vai tá concorrendo a um gift card de 100 reais, tá? Vocês vêm aqui no vídeo, ó, já deixa o likezão ali, ó. E tem a função valeu, né? Você clica em valeu e você pode mandar um valeu de 2, de 5, de 10, de 50 reais, tá bom? E aí você pode tá fazendo um comentário e ele vai ficar em destaque, galera, tá? Ele vai ficar em destaque pra pessoa fazer o que quiser, tá? Vai ficar coloridinho aí, ficar bonitinho. E eu vou tá mandando salve, né? Pra todos que fizerem isso, isso aí é brinde. Pra todos que mandarem aí o valeu de qualquer valor, tá? E outra coisa, tá? É, todos que mandarem vão tá concorrendo a um gift de 100 reais, tá bom? A um giftzão brabo de 100 reais que vocês vão tá concorrendo. Ah, outra coisa, todos que se tornarem membro também do canal também vão estar concorrendo, tá? A gente tem 7,99, tá? E tem também 20 reais. Eu coloquei um outro aí, mas é só zoeira, tá? Nunca alguém vai assinar isso aí. Nunca. Tá? E todo mundo, né, vai fazer isso. Outra coisa, quem é membro tem acesso a... Tem acesso a comunidade só pra membros, tá? Essa é a comunidade padrão. E aqui embaixo, ó, tem somente pra membros. Por exemplo, a tier list do Heroes of Plants, né? Tem links também aí. Tem tudo aí pra você, beleza? Ah, como vocês... Caramba, não tem um Sonic aqui nessa, né? Ou tem, eu não tô vendo? Não tem. Mas eu uso o Sonic, o Sonic é quebrado demais. Tá? Então, todo mundo que puder ajudar o canal... Nossa, vocês vão ajudar demais, cara. Então é isso, muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal. E... É isso, tá? Ajuda o canal aí e é nóis. Tchau.